Quem nunca olhou aquele cara que desenrola com uma mulher com uma naturalidade? Que fala com as pessoas e todo mundo gosta dele? Que fala e todo mundo dá risada? E ele falou qualquer merda, nem era pra dar risada o pessoal dá risada. Chama atenção, é magnético. Quem nunca olhou pra um cara desse e falou, filho da... Esse nasceu o c*** virado pra lua. Ele é um escolhido de Deus, ele tem a dádiva do carisma. Infelizmente esse cara nasceu com isso e eu não. Mas eu tenho que te falar que é o seguinte, Se você pensa assim, hoje eu vou mudar a tua cabeça. Carisma não é uma dádiva. Carisma é um poder que todo mundo tem. Só precisa treinar. Vamos pro vídeo. Ao contrário do que muita gente pensa, carisma não é uma dádiva. Antigamente as pessoas olhavam alguém comunicativo e carismático e a pessoa falava, pô, essa pessoa foi abençoada pelas três deusas da graça e do encantamento que se chamava, a carisma derivada do grego, as deusas Káris. Então antigamente achava que era realmente uma dádiva, que a pessoa tinha nascido com aquele dom. E é um dom, é uma arte. Só que é um dom que todo mundo tem. E algumas pessoas florescem com esse dom e outras morrem sem ter nem explorado esse carisma. E é sobre isso que eu quero falar. Todo mundo tem carisma. Carisma tá totalmente linkado com a palavra unicidade. Unicidade é o teu jeito único de ser. Deixa eu te falar um negócio, mano. Eu não sei qual que é a tua idade, eu não sei o que você faz da vida e eu não sei o quanto você manja de comunicação. Mas eu te garanto, estudando isso por muito tempo, eu entendi que todo mundo tem seu charme. Todo mundo tem um ponto forte. Pode ter certeza que o cara que você olha e que é desenrolado, alguma coisa, algum ponto, alguma habilidade você faz melhor que ele porque as pessoas são únicas com um propósito. Deus, eu não sei o que você acredita, é tão maravilhoso que fez a gente único. Cada coisinha, cada traço, cada tom de voz, cada estilo, cada jeito, é único, é só teu. O tom de voz que sai da tua boca é só teu. É único. O timbre é único, irmão. Então você tem sim um ponto forte. O problema é que a sociedade, ela poda os nossos pontos fortes. Porque ela sempre está querendo moldar a gente para ser do jeitinho que o mundo aceita. Mas se você é aquele cara que fala, não, eu não vou ser o que o mundo quer que eu seja, eu vou ser exatamente o que eu quero ser. Eu não vou fazer o que o mundo espera que eu faça, eu vou fazer exatamente o que eu quero fazer. Se você explora isso e leva isso como mentalidade, filosofia de vida, você começa a encontrar o teu próprio carisma, que é seu único jeito de ser. Quando eu digo único jeito de ser, é literalmente único em tudo. O carisma é um conjunto de comportamento e características que aquele ser tem e usa isso ao favor dele. Por exemplo, você é um cara que tem um tom de voz maneiro, você usa isso ao teu favor quando vai se comunicar com as pessoas. Você é um cara que tem um timing muito bom pra piada e você usa isso ao seu favor porque você sabe que é o seu ponto forte. Ou você é um cara forte, um cara rápido que usa esse charme, esse carisma, essa habilidade a teu favor. Todo mundo tem um ponto forte, todo mundo tem alguma habilidade que é mais apto pra fazer. Então você tem um carisma, você tem um jeitinho único que provavelmente foi podado pelo mundo. E hoje, irmão, a gente vai despodar. E não existe essa palavra, eu acabei de inventar, mas foda, a gente vai despodar você, tirar todos esses filtros pra você ser esse cara carismático como você deveria ser. Um homem que se expressa do jeito que quer, que fala do jeito que quer, que conta a história que quer e não depende de validação, não depende de aprovação de ninguém. O segredo dos caras carismáticos e a única diferença do cara muito tímido e do cara muito carismático é que o carismático não se importa em ficar desconfortável, não se importa em errar. Ele simplesmente se joga, ele faz o que ele quer fazer e não se importa com o julgamento do outro. Ter medo do julgamento poda o teu carisma. Porque você nunca tá fazendo o que você quer, você tá fazendo o que você acha que os outros esperam, sempre baseado numa expectativa que você tem pra se encaixar na tribo. O carismático não tenta se encaixar em lugar nenhum, ele simplesmente é. E o fato dele ser, as outras pessoas olham pra ele e falam Puta, que interessante. Esse cara tem um padrão de comportamento diferente, diferente do comum, diferente da maioria. Ele deve ser muito confiante, então eu vou seguir esse cara. Cara, isso funciona. Isso funciona pra tudo. Olha os influencers. Os caras mais influentes do Brasil são os caras mais carismáticos. Não são que sabem fazer mais dinheiro, não são que manjam de empreendedorismo, mais do que... Não, não, não. Normalmente, são os mais carismáticos. O que tem mais habilidade em simplesmente ser aquilo e atrair as pessoas pelo que é. Então, isso é o grande poder do carisma. E hoje, meu irmão, hoje a gente vai ter um negócio diferente. Eu vou te passar seis tipos de carisma que você pode usar na sua personalidade, se combinar ou não. Todo mundo tem um tipo de carisma mais predominante, que é um estilo de comunicação próprio teu. Eu vou passar seis tipos muito atraente aqui, tá? E você pode usar como quiser. Pode abraçar mais de um. O meu carisma é formado por alguns desses carismos que eu vou mostrar pra vocês. Então, cara, escolhe. Pega um que você acha legal, um que é mais seu estilo e investe nisso, que todos que eu vou te mostrar é muito poderoso, muito atraente e vai fazer você ser um cara muito magnético. Agora sim, vamos pros seis tipos. O primeiro tipo de carisma é o legalzão, o marrento, o mala. É o carisma do Neymar. Tá ligado o Neymar, né? Quando ele chega todo na marra, sempre com o peito estufado, o queixinho levantado, chegando com a JBL, com o Juliette, olhando e não dando atenção pra muita gente. O cara que é marrento, que tem esse tipo de carismo legalzão ou popularzão, ele tem que saber cuidar disso. Porque tem uma linha muito tênue entre você ser o legalzão e o arrogantão. E qual que é essa linha, Fê? Como que eu posso ser o cara popularzão, mala, e ao mesmo tempo não ser tão arrogante assim? Não me achar superior às pessoas? Simples? Anota isso, cara. Se você se comunica com as pessoas achando que você é superior que elas e nada do que elas vão falar pra você vai somar na tua vida porque você já sabe tudo, você é arrogante. Agora, se você é marrento, é mala, porque você acredita na sua própria capacidade e no seu potencial, simplesmente isso, não afetando a vida de ninguém e não sentindo superior e melhor de ninguém como ser humano, parabéns, você é um cara marrento que confia muito nas suas próprias capacidades. E é exatamente isso que importa. O legalzão é um cara escasso de atenção. Aquele cara que ele fala pouco, mas quando fala, fala muito bonito. Aquele cara que quando está numa roda é difícil ganhar a atenção dele. Ele torna a atenção dele algo mais escasso. Ele fala pouco, então as palavras dele são valiosas porque também são escassas. E quando ele reage de forma positiva é que ele realmente gostou. É aquele cara mais frio e calculista que é marrentão, sabe da capacidade e não tem medo de falar o que quer. Esse tipo de carisma é muito atraente, principalmente pra mulher, mas é óbvio se você passar do ponto você pode ser um cara muito escroto e arrogante que ninguém gosta de estar perto. Ninguém gosta do cara marrento que rebaixa todo mundo. As pessoas gostam de se sentir bem com outras pessoas. Lembra do que eu vou te falar agora. Carisma não é seu cara popularzão, carismaticão, não é só isso. Carisma é um cara que consegue gerar emoções positivas nas pessoas ao redor. Quanto mais emoções positivas você gera, mais as pessoas querem estar perto. Esse é o significado do magnetismo. Você literalmente atrai outra pessoa porque a sua vibe é muito positiva e todo mundo quer sentir vibes positivas também. O carismático é aquele cara que tira a pessoa de uma rotina chata e impediante e bota no mundo em uma vibe muito mais da hora. Deu pra entender? Então vamos pro segundo tipo. O segundo tipo é um tipo que eu gosto muito e que eu procuro fazer muito na minha vida pra dar uma nivelada no nível de marrentice que eu tenho se é que você me entende que o pai é mala pra cacete. Eu tenho que cuidar um pouquinho disso senão eu fico narcisista demais. Esse próximo carisma que é o tipo 2 é o que eu chamo de humilde. O humble charisma. É o carisma humilde. Aquele carisma onde você deixa as pessoas brilharem. E por ser esse cara humilde as pessoas gostam muito de você porque você tá sempre reforçando as qualidades delas e motivando elas a ser melhor. Vou te dar um exemplo. O cara humilde em uma conversa ele sempre tende a dar reforços positivos pras pessoas. Quer um exemplo? Você tá numa roda conversando com um amigo algum amigo conta algo engraçado e você fala porra mano esse cara é foda isso é muito engraçado mano tamo junto. Enfim você não foi um baba ovo porque ninguém gosta do baba ovo você não foi um cara que chupou a bola de ninguém você simplesmente reforçou uma qualidade que ele tem e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. O humble charisma é aquele cara que deixa os outros brilharem e por consequência disso as pessoas sempre se sentem bem ao lado desse cara porque pô sempre ele fala alguma coisa positiva de mim então é muito gostoso a presença desse cara. você ser sutil e humilde de vez em quando no teu carisma é essencial você ser aquele cara magnético que todo mundo gosta de estar perto. Cuidado pra não ser o baba ovo nem o bajulador que ninguém gosta desse tipo de gente. Fechou? Agora vamos pro tipo 3. O terceiro tipo é o piadista né cara ai meu Deus esse é pra poucos um carisma pra poucos se você não tem o dom aí é um dom mesmo desculpa é um dom se você não tem o dom do humor não se aventure muito por esse carisma. O piadista não é pra todo mundo é aquele cara que tem time aquele cara que gosta de contar piada que gosta de ser divertido e detalhe não é o piadista do pavel pra comer aquele cara piadista inconveniente que ele fala coisas engraçadas mas não é tão engraçado assim e ele fala de uma forma errada num time errado e acaba que destrói toda a vibe se você conhece algum cara descalibrado que tenta ser engraçadão comenta aqui nos comentários inclusive ô Bruno a gente não lembrou os caras a gente não lembrou os caras meu amigão você tá assistindo esse vídeo deixa teu like se inscreve que a gente tá com uma meta de 2 milhões em 2 dias e meio e porra comenta conversa comigo isso aqui é uma interação é uma conversa eu preciso saber o que vocês estão achando então comenta pra caralho tá antes de eu continuar esse tipo 3 mas é só isso continuando se você passar do ponto você vai ser considerado o tio do pavel pra comer e ninguém quer ser esse cara né convenhamos eu quero que você seja o cara engraçado e divertido e como que eu faço isso Fezão autodiversão anota essa palavra eu falo dessa palavra há anos pra mim é uma palavra chave da inteligência social autodiversão não é aquele cara que ele tá tentando soltar piada pra ver se agrada alguém sempre olhando quer ver o piadista fajuto ele conta uma piada merda e olha pra reação das pessoas pra ver se todo mundo riu deixa eu ver se riu ah droga não rio errei dessa vez um rio ali ó aí ó sou bom hein sou bom um rio ali ó eu vi foi pra mim não o bom piadista é aquele cara que conta a piada porque ele acha engraçado é aquele cara que é leve ele é livre de amarra ele simplesmente conta algo engraçado que foi engraçado na cabeça dele e ele mesmo se diverte um bom piadista conta a piada pra ele primeiro depois os outros quem nunca teve um amigo ou conheceu alguém que não era tão engraçado assim mas ele contava a piada e rachava o bico dele mesmo e acabava que todo mundo ria porque emoções positivas são contagiantes uma risada forte uma emoção muito positiva é muito contagiante igual uma emoção negativa então é cara é um fato se você exala a risada ri de si mesmo racha o bico da tua piada que não teve graça nenhuma todo mundo vai rir isso é isso é muito legal então tenha autodiversão seja aquele cara que se diverte não pelos outros mas porque você acha legal e você mesmo ri e você mesmo tá nessa junto você não quer validação nem aprovação é isso ah e outra coisa ciência do humor tem uma aula dessa no MES da Lábia que é o meu treinamento de conversação melhor treinamento de conversação do Brasil eu sempre falei na ciência do humor que o piadista piada é uma ciência tem timing a piada é quebra de padrão anota isso você não precisa ser um baita piadista que decora a piadinha não você só precisa saber quebrar o padrão seja menos racional quebra mais o padrão entrega o que as pessoas não estão esperando no timing certo que você vai gerar risada quando eu conto uma história o seu cérebro já completa essa história quando o cara engraçado quebra o final quebra o padrão entrega outra coisa às vezes muitas vezes absurda isso gera risada automaticamente no seu cérebro foi como um choque de realidade é isso próximo tipo o próximo tipo é o carisma sedutor aquele cara suave se é que vocês me entendem fala mais grosso fala mais lento e aí rapaziada tudo bem aquele cara que é galanteador ele tem facilidade de conversar com a mulher sempre olhando muito no olho ele fala lento no timing dele e acaba sendo carismático porque ele é muito gente boa e ao mesmo tempo muito confiante mas sem ser mala sem ser marrento sem estufar o peito ele simplesmente é fluido eu gosto do sedutor porque é aquele carisma que ele é suave ele tem um tom de voz mais ameno ele sempre é proativo ele se apresenta ele olha no olho ele tem presença quando fala é um ótimo carisma pra introvertidos se você é aquele cara mais low vibe seja o sedutor porque o sedutor é aquele cara que cativa por simplesmente ser mais lento e suave o cara que fala mais lento o cara que fala mais suave demonstra autoconfiança porque a pressa tá linkada com escassez e com medo e com insegurança também então você fala rápido porque você é inseguro e você não quer ser visto e você quer falar logo pras pessoas pararem de olhar pra você porque você tá desesperado por dentro e o cara que é simplesmente suave ele se solta ele é espaçoso ele fala no tempo dele ele olha no olho porra de boa deixa like nesse vídeo ajuda você pra caramba deixa um like aí seu bobo ele vai deixar um o próximo carisma que eu já esqueci o tipo sempre quando eu coloco o número eu esqueço no meio do vídeo mas tá tudo bem o próximo carisma é o energia alta todo mundo conhece o energia alta sabe aquele cara que chega assim e aí mano suave porra toca aí cara é aquele cara que ele é muito físico cara se você é extrovertido raiz você tem esse carisma a gente acaba chamando atenção o energia alta ele chama atenção e é difícil combater é difícil competir com esse carisma tá cara o sedutor é engolido por esse carisma porque cara quando o cara vem com muita energia muita fisicalidade muito contato muito afeto puta ele rouba atenção é como se é muita informação que ele solta ao mesmo tempo então o cérebro da pessoa que tá no ambiente olha pra esse cara e fala caralho é muita informação vindo dali é movimento é toque é abraço esse cara não para então alguma coisa relevante ele tem o energia alta é aquele cara que chega não tem medo de tocar não tem medo de abraçar não tem medo de falar alto quando ele pisa ele pisa fundo ele é espaçoso quando ele senta e quando eu falo alto não é falar alto de novo né mais uma vez analisando o contexto cuidado pra não passar do limite do carisma porque senão você pode ser aquele cara que fala muito alto e acaba enfim a linha tênia do respeito entre ser um cara energia alta e ser um cara desconfortável descalibrado tá que porra fala muito toca demais gente que toca demais se aproxima demais de forma sem intimidade sabe é ruim é desconfortável então tem que ser energia alta na medida do respeito sempre respeitando o limite do próximo sempre brincando com quem você tem liberdade tocando com quem você tem liberdade e intimidade pra isso isso é muito importante analisar tá e o último carisma pra gente finalizar é um carisma que eu amo eu amo acrescente este carisma na tua vida todo mundo deve acrescentar esse carisma independente do tipo que você escolhe ou do seu principal você tem que ter junto com você que é o contador de história o contador de história ele é foda a habilidade de contar história é uma arte você conseguir captar a atenção das pessoas contando uma história no seu tempo falando do jeito que tem que falar prendendo a atenção olhando pra todo mundo deixando todo mundo cada vez mas a vontade e com vontade de ouvir você não é pra todo mundo mas começa a estudar a arte de contar histórias comece a se habituar a contar mais histórias no seu ciclo social e quer uma dica que vai ser uma dica que vai te ajudar demais a contar uma boa história começa a se expressar mais com o corpo se você quer contar uma história de quando você andou a cavalo você vai falar que eu tava ali com o cavalo eu coloquei a cela montei no cavalo e o bicho já veio aqui eu já esse cara é maluco carisma do maluco falta acrescentar aqui eu aposto que você imaginou montando no cavalo cavalão bonito grandão porra todo troncudo porra quando você conta uma história e se expressa com o corpo usa o seu tom de voz usa o seu corpo pra contar você vai preenchendo as lacunas da imaginação na cabeça do outro ser humano quanto mais informação você dá pro cérebro da pessoa mais ela entende que a tua mensagem é relevante então conte uma história conte mais histórias comece com seus amigos com a sua família meu teve uma vez e começa você vai começando a ter um feeling de desfecho feeling de captar atenção eu preciso que você pratique isso e se é bom lembrar se você quer ser um mestre na arte na técnica de conversar com as pessoas e contar boas histórias eu tenho que te falar que está aberto o melhor treinamento de conversação em lábia do Brasil que é o mestre da lábia tá então entre no mestre da lábia se você quer se tornar aquele cara que realmente manja da arte de conversar ele consegue captar a atenção das pessoas consegue contar uma boa história e consegue em qualquer lugar conversar e se conectar profundamente com as pessoas se você quer ser um cara mais respeitado mais admirado que gera mais atração você precisa ter lábia principalmente nos dias de hoje né cara no mundo moderno no mundo moderno riqueza casa grana shape é importante é lógico que é importante mas no mundo moderno um poder que todo homem precisa ter é o poder da comunicação e o poder da lábia e modéstia a parte falando o resultado dos nossos alunos como você está vendo aqui na tela só mostra que somos os melhores no que a gente faz então clique no primeiro link da descrição certo bro? clica aqui no primeiro link da descrição entre no Mestre da Lábia e garanta o melhor treinamento de lábia e conversação do Brasil tamo junto vamos dominar o jogo e é isso